Fala meus amigos, tudo certo com vocês? Cá estou eu, extremamente empolgado com a minha camisa de lenhador, ó dando início ao estudo do conservadorismo e para que isso ocorra é necessário eu explicar pra vocês que nenhum conceito filosófico, nenhuma ideia nenhum fato histórico nasce no vácuo, tá bom? Ninguém chegou do nada e falou, olha, eu criei uma teoria aqui sem base na literatura de maneira alguma nem com base nos fatos, sou totalmente descolada da realidade vigente tudo tem um porquê tudo é ligado por uma linha que conduziu os fatos da história até a bagunça generalizada que nós estamos vivendo hoje então, todos os fatos históricos, se não tiveram motivações políticas para que ocorressem certamente tiveram desdobramentos, consequências políticas, ok? então, guardem bem essa informação então, antes de soltar o Beethoven, eu preciso dizer que para entender de fato o que é o conservadorismo nós precisaremos voltar lá longe, beleza? eu não vou regressar ao infinito, mas vou precisar voltar pelo menos ao fim da Idade Média para mostrar pra vocês como se desdobraram os fatos, certo? eu vou começar esse vídeo mostrando uma linha do tempo do que vamos abordar durante essa série de vídeos e vou terminar esse vídeo, após a vinheta final, mostrando a bibliografia que eu utilizarei caso alguém se interesse e queira conferir, queira ler algum desses livros, ok? então, nós partiremos desde o final da Idade Média passando pelo renascentismo, o renascimento e as suas mudanças na mente do homem, passando pelo enfraquecimento da igreja católica até a reforma protestante, como um movimento de fé mas que teve diversas consequências políticas que abalaram o poder da igreja como até então era conhecido a ascensão do absolutismo, onde todo o poder estava concentrado na figura de um só homem, o rei o movimento filosófico que nasceu como uma resposta ao antigo regime e foi aspirando cada vez mais liberdade, mudanças e inspiraram diversas nações em suas revoluções no século XVII e XVIII chamado de Iluminismo o ápice da revolta que, embasada nas ideias abstratas e nunca testadas de parte dos filósofos iluministas abalou a Europa e mudou de forma significativa a história e o modo de se enxergar a política a famosa Revolução Francesa o nascimento do conservadorismo político na figura de Edmund Burke que simplesmente estava abismado com tamanha anarquia que tinha subido ao poder na França e escreveu a obra obrigatória para qualquer um que queira estudar o conservadorismo As Reflexões sobre a Revolução na França que foi escrito apenas um ano depois do início da Revolução e que previu todas as mazelas e desdobramentos que ocorreriam no país vizinho nos anos seguintes a ascensão das ideias de Marx e Engels em suas teorias comunistas e como tudo levou ao surgimento do Estado Soviético a união dos liberalistas clássicos de Locke a Smith com o conservadorismo em busca de combater as perigosas ideias que se dissipavam com muita facilidade no pós-segunda guerra e os pensadores conservadores que emergiram dessa época a guerra cultural progressista a distinção do conceito de liberal nos Estados Unidos com os left-wing a geração woke e toda a baboseira que tenta se impor nos dias atuais na ditadura do politicamente correto e como anda o conservadorismo hoje e pelo que ele luta Ufa! O caminho vai ser longo e hoje nós vamos apenas começar todo esse percurso vamos começar falando do fim da Idade Média onde toda a Europa estava debaixo do poder e influência da Igreja Católica muitos reis e chefes tribais durante a Idade Média se renderam ao cristianismo e se colocaram debaixo da influência dos papas em 754 d.C. por exemplo o papa ungiu Pepino, o breve, filho de Carlos Magno como o rei dos francos esse rei ajudou o papa quando Roma foi sitiada pelos Lombardos, por exemplo houveram tensões entre os reis e a Igreja durante a Idade Média mas quando a Igreja ungia um rei ou chancelava o seu poder dentro de um povo pode ter certeza que em regra haveriam arranjos políticos que privilegiariam os interesses desse determinado rei e principalmente da Igreja ou seja, o papa e a Igreja tinham muito poder durante a Idade Média o cristianismo era o amálgama de vários tipos de cultura dentro da Europa dando uma unidade histórica a todo o mundo europeu porém a quebra de tudo isso vai acontecer a partir do Renascimento mas nós chegaremos lá enfim, basicamente o sistema econômico daquela época o sistema econômico e social era arranjado e organizado no que ficou conhecido como feudalismo bem, todo mundo já estudou isso alguma vez na escola isso se baseava em grandes propriedades de terra que eram chamadas de feudos que pertencia aos senhores feudais e a mão de obra era servil o servo era basicamente um escravo que era propriedade da terra daí surgem os conceitos de suzerania de vassalagem, enfim assim era a divisão social e econômica daquela época até que o início da ruptura desse antigo sistema político, econômico e religioso se deu no Renascimento foi o primeiro golpe no poder centralizado do papa o que antes era uma coesão de povos voltados ao teocentrismo começou a se transformar a partir do início do Renascimento em antropocentrismo ou seja, o homem era o centro de todas as coisas a partir de agora a grande frase o homem é a medida de todas as coisas de protágoras é o cerne desse novo pensamento inaugurado com o advento do Renascimento e a partir dos desgastes da Igreja Católica ao longo de alguns séculos nesse período houve uma redescoberta da literatura e da cultura pagã da antiguidade uma redescoberta dos prazeres terrenos da sensualidade das cores da beleza do corpo humano Dietrich Schwartz não sei falar o nome dele tá aqui escrito diz em seu livro que o ser humano voltou do além e descobriu o paraíso na terra historiadores classificam essa época que durou mais ou menos entre 1400 e 1530 como um período de excessos e de euforia que se expressava principalmente nas artes na arquitetura e na pintura esse movimento teve o seu epicentro na Itália e uma série de fatores colaboraram para que isso ocorresse lá como por exemplo lá na Itália foi o primeiro lugar que o feudalismo desapareceu para dar lugar ao mercantilismo e quando falamos de desaparecimento do feudalismo nós precisamos entender algumas coisas ele se deu em momentos diferentes na Europa mesmo que tudo ali fosse muito espremido o desaparecimento do feudalismo demorou um tempo para atingir toda a Europa na Itália por exemplo foi em 1400 na Inglaterra e na França foi um pouco depois na época da revolução francesa segundo Alexis de Tocqueville a Alemanha ainda vivia sobre esse regime feudalista para você ter uma ideia até a revolução encabeçada por Lênin em 1917 estamos falando do século passado a Rússia na prática era um país agrário com fortes influências do sistema feudal ainda em prática as rotas marítimas passavam pelos portos italianos sendo assim houve grande aumento do fluxo de capital naquele local fluxo da riqueza mesmo criando uma burguesia muito influente isso gerou dentro do renascimento dois fatores o aumento da arrecadação e consequentemente de gastos da igreja que se utilizou de vários artistas da época para reformas e até mesmo obter doações para a Basílica de São Pedro como também a prosperidade colaborou para a existência de mecenas que contribuíam patrocinando os artistas da época as principais cidades dentro desse movimento eram Florença, Roma, Veneza e Milão e toda essa influência arquitetônica do renascimento pode ser conferida ao visitar essas cidades até hoje em dia quando os turcos conquistaram Bizâncio muitos eruditos gregos fugiram para Florença isso contribuiu com um movimento que ficaria conhecido como Humanismo onde havia uma paixão exacerbada pelos antigos textos gregos e latinos redescobrindo a filosofia grega em um sentido amplo o humanismo buscava valorizar o ser humano e a condição humana acima de todas as coisas embora a igreja tenha se valido fisicamente e patrimonialmente no período da renascença esse era o primeiro golpe no poder do catolicismo a fé indubitável dava lugar às redescobertas da racionalidade e aos prazeres da vida nós tivemos nesse período nomes como Botticelli, Michelangelo, Rafael, Tiziano e Leonardo da Vinci que em seu desenho do homem vitruviano demonstra claramente a visão do antropocentrismo renascentista só que nada é para sempre nesse plano terrestre não é meus jovens? o movimento da beleza que enfraqueceu o poder da igreja na mente das pessoas individualmente tomando seus corações pelas paixões teve um fim e esse fim se deu por dois motivos as rotas marítimas que antes iam para a Itália começaram a utilizar os portos de Lisboa e da Antuérpia ou seja, o dinheiro ficou curto para a galera gastar o dia inteiro lendo Platão esculpindo um barro e pintando a Mona Lisa e o mais importante de tudo eclodiu a reforma protestante oriunda das 95 teses que Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg o resumo da ópera da reforma é o seguinte o Papa Leão X querendo recursos para a Basílica de São Pedro espalhou vendedores de indultos vendedores de indulgências ou seja, vendendo literalmente o perdão pelos pecados algo totalmente diferente daquilo que está escrito na Bíblia porque na Bíblia está escrito pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus a consequência política disso foi a seguinte os reis não estavam gostando de maneira alguma da transferência de riqueza dos seus súditos para a igreja católica mas isso é uma coisa que nós vamos segurar essa informação aí porque nós vamos utilizá-la mais na frente um vendedor de indulgências chamado Tetzel chegou na fronteira da Saxônia dizendo o seguinte tão logo o dinheiro te lintaram os cofres a alma subirá aos céus aí chegou um rapaz e ficou com dúvida se isso tinha validade teológica ele correu para a Universidade de Wittenberg e pediu para o seu professor conferir se essas indulgências realmente levavam ao céu com base bíblica o professor ficou estarecido e negou a validade disso quem era o professor? Martinho Lutero que afixou um cartaz na porta da igreja do castelo no qual fundamentava as suas teses traduziu a bíblia do latim para o alemão sendo assim o povo teve acesso às escrituras e criou o movimento que ficou conhecido como protestantismo esse foi o segundo golpe no poder do Papa na Europa naquele período eu sou cristão e protestante eu reconheço a importância histórica e de fé do que ocorreu através dos feitos de Lutero mas como eu disse lá atrás eventos históricos mesmo que motivados pela fé e não pela política com certeza produzem efeitos e desdobramentos políticos como eu também disse lá atrás com o gradativo desaparecimento das práticas feudais o mercantilismo começou a ganhar espaço e com isso surgiu uma fina camada da sociedade chamada de burguesia que era ativa dentro do novo modelo econômico a burguesia lidava com o intermédio do lucro o pequeno lucro que podia ter já que a usura era combatida dentro das estruturas católicas a estrutura econômica se proliferava na Europa mas a burguesia não conseguia se superar justamente por causa do controle da igreja católica ou seja, não havia possibilidade de expansão monetária naquele tempo no advento da reforma protestante lutero colocou claramente que a salvação vinha pela fé não pelas obras isso abriu precedentes para que se pudesse continuar fazendo o que se fazia de forma mais aprofundada ou seja, ao invés de um lucro de dois, de três passava a ter um lucro de possivelmente oito, dez e não ir para o inferno por causa disso trocado em miúdos eu continuo sendo cristão continuo salvando a minha alma pela fé mas faz com que o crescimento econômico possa ser realizado nessa vida e isso ocorreu e houve grande enriquecimento das nações naquele período outro fenômeno aconteceu seja com o enfraquecimento do poder da igreja seja com a possibilidade de produção de ganhos econômicos para o reino sem negar a sua fé em Cristo alguns reis começaram a adotar o protestantismo como religião oficial saindo do guarda-chuva do Papa outros ainda continuavam tendo a influência do catolicismo por intermédio do clero que ainda tinha certa influência na sociedade mas agora não era mais fundamental para exercer o poder sobre os súditos nascia então o período que a história chama de absolutismo onde todo o poder se concentrava na figura do monarca então quinta-feira que vem nós começaremos daqui do absolutismo, do antigo regime passaremos pelo iluminismo e chegaremos no cenário pré-revolução francesa que foi tão fundamental tanto para a história quanto para o surgimento do conservadorismo político beleza? então se você gostou deixa sua curtida se inscreve, ativa esse sininho para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que contribuiu para o surgimento do pensamento conservador beleza? bem, agora na cena pós-créditos eu vou mostrar os livros que eu li e estou utilizando para criar essa série tá bom? é muita coisa por isso vale o teu like vale a tua inscrição traz a rapaziada para o debate entendeu? indica para o amiguinho e faz esse canal crescer galera a gente precisa divulgar esse tipo de coisa do pensamento conservador certo? então o principal de todos é esse livro do Edmund Burke reflexões sobre a revolução na França beleza? também estou usando também estou usando a mentalidade conservadora de Russell Kirk cultura geral de Trichwansk tudo o que você quer saber da história do ocidente está nesse livro o antigo regime e a revolução de Alexis de Toqueville conta muita coisa sobre aquele período os pensadores da liberdade de Rodrigo Constantino beleza? eu tenho os originais de John Locke mas eu gosto desse livro porque tem as citações de maneira bem sistemática O Essencial de John Locke de Eric Mack e três livros do Roger Scruton o Conservadorismo Uma Filosofia Política Argumentos para o Conservadorismo de Roger Scruton e o mais famoso dele Como Ser um Conservador beleza? então se alguém quiser alguma dica de livro tá aí e aguardo vocês no próximo vídeo quinta-feira que vem beleza? um abraço e fiquem com Deus